você me conquistou apenas com sorriso você do meu lado é tudo que eu preciso sentir os seus beijos molhados sentir o calor dos braços quero você do meu lado enquanto existir será que amar é pecado será que está tudo acabado não me deixe ir e você me conquistou me fez louco de amor você me ensinou a ser quem eu sou você me conquistou me fez louco de amor você me ensinou a ser quem eu sou você me conquistou apenas com sorriso você do meu lado é tudo que eu preciso sentir os seus beijos molhados sentir o calor dos braços quero você do meu lado enquanto existir será que amar é pecado será que está tudo acabado não me deixe ir e você me conquistou me fez louco de amor você me ensinou a ser quem eu sou você me conquistou me fez louco de amor você me ensinou a ser quem eu sou tá boa hein e aí João da Bagaceira tá boa? tudo que tá boa hein agora chama a Samara aquela lá ó Samara é mesmo é Samara vai Ah vai poeira vai poeira vamos ver o bagaceira vamos ver vamos ver se dá fé o Samara tu pra mim não vale nada fui casei contigo só pra manchar meu nome De hoje em grande, tu pra mim não tem valor De outro amor, seria de outro homem E fingiu na minha frente, eu pensava de ser gente Pede meu tempo contigo, você me maltratou Eu não aguento, em partir deste momento Eu vou ser seu inimigo Ô Samara, tu pra mim não vale nada Fazer contigo, só pra manchar meu nome De hoje em grande, tu pra mim não tem valor De outro amor, seria de outro homem Valeu Agora é eu Tirar até o chapéu, hoje eu tô com agonia grande Baixinha, baixinha, essa é baixinha, essa é baixinha Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me Venceu Olha pra você Com aquele jeito de quem vai te amar Melhor do que eu Melhor do que eu Ele sempre chega Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe Pra quem sabe ler qual a letra eu possa decifrar Seu jogo de amor Também sei jogar Também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu Não sou eu É melhor que você conte pra ele tudo de uma vez Que esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu 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 Ele te provoca pra mostrar que é melhor que eu Joga todo o charme que puder pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito de quem vai te amar Melhor do que eu, melhor do que eu Ele sempre chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ler qual a letra eu possa decifrar Seu jogo de amor, também sei jogar Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ele do outro lado pra falar com você Não sou eu É melhor que você conte pra ele tudo de uma vez Que esse amor é todo meu, não divido por três Sou eu, sou eu, sou eu quem faz Amor com você à noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Epa, coisa boa Que maria É boa? É boa demais Que maria Puxa aquela lá amor, amor Amor Amor? É Eita Você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor A sua densa solidão me apavora Eu não consegui gostar de mais ninguém Porque você é um grande amor da minha vida Se eu pudesse A gente está contigo, meu amor Esta hora eu não seria um sofredor Eu seria o homem mais feliz do mundo Mas o destino Tanto nos reparo de você Eita, eu sei que vou morrer É demais de mim sozinho na solidão Amor Você não sabe quanto eu estou sofrendo Amor Amor A sua densa solidão me apavora Eu não consegui gostar de mais ninguém Porque você é um grande amor da minha vida Amor Você não sabe quanto eu estou sofrendo É isso aí, gente Se você gostar Deixe seu like Que o vídeo dá trabalho para fazer Há nove meses lutando, né, Jona Bagateira? Deixe um comentário Se inscreva Quem já se inscreveu Muito obrigado de coração Vá no canal lá do meu amigo Edmisso Vivendo da reciclagem Vá lá no canal dele Se inscreva Dê o like Se for possível, compartilhe Vá lá no canal do filho dele também Guga Motovog Dê o like Se inscreve É nóis E aí É nóis